Berinjela desse jeito você ainda não fez, aprendi desse jeito e não quero comer de outra forma. Então venha aprender. Para começar, vou usar três berinjelas. Essas são pequenas, pode fazer o tamanho de sua preferência. Agora vamos cortar as berinégelas em xadrez, porém não perfure até o fundo da berinjela. Faça desse jeito. Vocês gostam de berinjela? Aposto que essa você vai amar. O melhor que não coça a língua. Passei para uma forma de vidro. Por cima da berinjela coloquei sal, coloque a gosto. Adicione pimento do reino a gosto, pode trocar por outro tempero de sua preferência. Agora vou colocar uma boa quantidade de azeite. Amigos, coloque nos comentários se vocês fazem berinjela desse jeito, quero saber. Agora leve ao forno em 180 graus por 30 minutos. Depois de 30 minutos, ficou dessa forma. Vocês podem afundar a berinjela, mas eu não vou afundar. Vou adicionar mussarela, também adicione carne, frango ou presunto. Gente, coloque a cidade que assiste esse vídeo, vou te mandar um grande abraço. Agora vou adicionar tomate e cereja. Coloque dessa forma. O tomate para essa receita é opcional. Vocês podem trocar e colocar mangerição. Agora vou adicionar a azeitona a gosto. Amigos, essa receita combina com a azeitona preta. Fica delciose com um sabor irreconhecível. Tenho certeza que vão amar essa receita fácil e deliciosa. Vou colocar orégano por cima de todos os ingredientes. Coloquem temperos a seu gosto. Faça um mix de temperos e coloque por cima. O sabor vai ficar diferente, mas garanto que é super saborosa. Vou adicionar bastante azeite, caso não tenha. Adicione óleo. Agora leve até o forno em 180 graus até gratinar. Depois de alguns minutos, veja que ideia maravilhosa. Olha que lindo e saboroso que ficou. Aprendi isso com uma italiana. Quando ela faz não sobra nada. Todos querem repetir. Uma receita simples e deliciosa, perfeita para o seu dia de domingo. Mas que tal fazer marmitas e guardar essa receita para ter um ótimo desempenho na sua dieta? Vai te ajudar muito. Gostaram da receita de hoje? Deixe sua nota para esse vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus. Eu quero ver. Eu vou ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Abertura